Agora, também ontem à tarde, tivemos um flagrante de irresponsabilidade e perigo. Ampolas de sangue são encontradas numa lixeira na rua Almirante Barroso, aqui em Pelotas. Mais informações com a repórter Patrícia Porcíncoa. Segundo a Companhia Ambiental da Brigada Militar, estas ampolas podem ser de uma empresa veterinária. A princípio é produto oriundo de uma vírgula ou de uma empresa veterinária, que vende produtos veterinários, né? E que talvez faça coleta. Agora, não sabemos se essa coleta é de forma irregular, né? Por isso, o destaque foi no lixo comum. O material foi encontrado em plena calçada. Na lixeira, localizada logo acima, tinham também luvas usadas, remédio para uso bovino e ainda um material que pode se tratar de trina de cavalo. A Companhia Ambiental fez o recolhimento das ampolas. Depois, uma empresa especializada recolheu um material na companhia. Acreditamos nós que a Prefeitura, juntamente com o Stanep, eles têm já, como essa empresa é contratada, que faz o recolhimento desse tipo de resíduo, né? Eles devem ter um cronograma, eles devem ter um cadastro dessas empresas que geram esse tipo de resíduo, né? Eu acredito que esse produto aqui que foi encontrado, ele era de origem clandestina. Então, por isso, fica mais difícil a identificação de quem largou, de quem fez o descarte, né? Então, fica difícil no momento para identificá-los. O descarte deste material em locais impróprios, como por exemplo, em uma lixeira comum, junto com um lixo domiciliar, é perigoso e pode acarregar...